Muito boa noite, estamos aqui de volta mais um dia no canal Rimas Elaboradas E se você gosta de ver rimas elaboradas, você pode colar com nós no Rimas Elaboradas O vídeo de hoje vai falar sobre gênia... Peraí, peraí, não pula não, não pula essa parte... Ô, tá louco, vai pular, não pula essa parte não, assiste nós aqui O vídeo de hoje vai falar sobre genialidades Já viu quando a professora faz uma pergunta muito louca, você levanta a mão e fala Pergunta pra mim, eu nunca fiz isso, mas aí a professora vai e... Alguém quer responder? Ninguém fala nada Você pode responder e aí você se sente o gênio do bagulho? É isso aí que acontece, quando você colar na batalha, manda aquele trocadilho, malandro Aquela rima, ó, inteligente, já viram esse movimento aqui, ó? Isso daqui é só pra quem, ó? Então, o tema do vídeo de hoje são rimas geniais, rimas inteligentes Aqueles trocadilhos muito louco, TH, apresentador, pra você Vamos dividir com o bagulho Agora eu não tenho ideia, sinceramente, parceiro, eu seré vendo Se tiver mano aqui, tô mostrando o dedo E aí, e aí, e aí, meu amigo Não faz isso não, seu pai vai te pôr de castigo Olha só, pôr de barriga e bebeza sem zoeira Aprenda boas maneiras Isso que agora observe, ele fica de castigo e vai escrever as letras que você não escreve O que esse é o holocausto? O que esse é o holocausto? Eu sou artista Vem lá, vem, olhou pra mim e falou que eu sou terrorista Carulho no primeiro round Carulho no primeiro round E é sem caô, só que questão não é música batalha Só que você não esquece que ela gente tem um porão batalha Cala a boca, não é o que eu vejo Você vai fazer um som chamado pão de queijo E aqui eu tô adentro, você só é uma terrorista O morte é o fim dos tempos Eu sou de queijo nesse beat Até porque quer arrotar no apetite É que o L.A. não tem limite Ele é fã de queijo aliado Ele só cozinha hit E aí, então beleza Eu sigo sem estresse O som dele você elegia e o meu se desmerece Então vou explicar aqui um momento Faça igual, eu estouro o som Depois você soma o movimento Isso, eu nem entendi, depois traduz Você tá ligado que eu sigo na fé de Jesus Você é MC, para o cronômetro Inverte, você é CM, centímetro O grau que é quilômetro Tipo o Google Tradutor, isso é irrelevante Quer que eu traduz o grau que MC Perdeu para o Gunt Aê, você perdeu para mim Porque fazendo freestyle Desculpa, seu cara ruim Tá ligado, tudo bem Perder até faz parte Mas não vai fazer parte Dessa noite e nem dessa tarde Tá ligado, tio? Tudo bem, então vem O crau que hoje é o assassino De cover do Eminem Mas hoje já é noite Você não usa o músculo Olha pra cara do Playboy É divertido em crepúsculo Aê Presta atenção, meu mano Que eu não me foda Qual foi? Vai ficar nervoso e virou novo Aí Era meu amigo até esse instante Agora, bicho Tá ligado, moleque Que eu desfruto Não sou bruxo Você é galinha Então bagulho é pó, pó, pó Na verdade você é noinha Então é só pó, 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 pó E aí maluco Você não arruma nada Nessa levada Nem nessas ideias Então é melhor Você nem ter colado Ficado de graça Pro mano na plateia Mas aí, deixa eu explicar Essa rima aí do pó, pó, pó Eu já vi você mandar Toma vergonha na sua cara E vai novar Senão você fica queimado E não é com o LK Não é rima repetida Camarada, eu não difamo Vejo sua cara direto E não reclamo Não tô falando nada Eu não compro mudança Eu venho nas rimas E se chama nada Mas aí, por isso que cê encara A minha é a mema Já você é duas cara Por isso que eu nunca me acostumo Tá ligado? Cê quer rima com LK É só resumo Não é rima duas cara Aí sai sua queda Você quer duas cara É igualzinho moeda Mesmo assim cê perde Tá à toa Tumam um tapa na cara E vai chorar pra sua coroa Olha esse goidozinho Levanta a mão Quem acha que ele engoliu Os dois do tremem sim Demorou Eu faço a minha rima Com o rap Que assim que eu vou E por isso mesmo Hoje vocês têm esperança Sou goido eu mesmo Mato os três E troco o nome Do ciclo abalou E troco o nome do ciclo abalou Noa Uou 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 Fala seu Boca doido Pra mim você é o montão O teu rival no sonão Deve ser o colesterol Bala Céu Céu Malagada Cê sabe que eu segura a vida, moleque, manda de vocês cantar O rival é o colesterol, suave no fim O rival é o colesterol, o seu é o seu QI Cê tá na base, cê tá na base, cê tá na base Esses são os três Vemicis, os três burros Olha como é que eu chego mandado Tá legal, mano agora eu vou remanar aqui com atitude É o meu speech pro, porque a pessoa conhece em fast food Você é seu pesadelo, se eu sou o Puglar, você que é um cocielo Esse cara aqui tá me tirando, eu não entendo nada do que você tá falando Eu sou o Diabo Ventura, eu sou o Diabo Ventura, eu sou o Diabo Ventura Eu sou o Diabo Ventura, eu sou o Diabo Ventura Como você é meu pesadelo se eu sou o Acordado Se você é o Acordado, eu vou comprovar que você é o Acordado Se você é o Acordado, vê se não se transforme Porque é seu sonho que não diz porquanto você dorme Demorou, foi logo falar agora uma verdade Só quem vive na comunidade Vou explicar com o que o Alfred Kruger dá realidade É o Polícia que te mata, diz um sonho sem verdade É como esse cara tá me tirando Eu sou favelado que nem ele e ele fica me atacando É os polícia que quer calar a nossa voz Você não vai vencer a guerra apontando a arma pra nós Eu não vou ter que explicar Eu ia tirar o óculos de você, mas seria uma atiração Porque tu não ia me enxergar Eu não ia me enxergar Eu não ia me enxergar, eu não vou pegar na vara Que eu não ia vacilar, eu não ia me enxergar Eu não ia me enxergar, eu não ia me enxergar Eu não ia me enxergar, eu não ia me enxergar Enica, é baga de galo Só que é o bichinho Sem bate-paria, tirou a visão Piu, 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 piu Até Davi coloco no seu talento, não viu? E aí Piu, 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 piu E menor que a baixo Quem suba no oito me manda a rima do teatro A situação pra você tá feia E se você tá fazendo todo esse É doente da infância da batalha da aldeia Socorro, socorro Alguém chamo e toma um suricato xeropo Meu verso é profundo Sabe que de conhecimento eu já te inundo Falou de Henrique Maury Você é o segundo Toma o meu dedo do meio Calma, é só paz entre os mundos Aê Aprende como que faz Presta atenção meu mano Eu vou explicar uma coisa E você nunca vai se esquecer Fui o maior campeão por dois anos Se eu quisesse ser rei Não baixava o nível pra guimar contra você Presta atenção como que faz Mano, esse é seu fim Eu tô te dando uma grande chance Pra você vir nessa porra e ganha de mim É, pode crer Eu tenho que concordar Isso é verdade Quando um MC não consegue responder Tem que usar argumento de autoridade Isso que você não consegue Porque você é bem velho O que você é fregão Sabe que eu tô titular Chana aqui E olha que é minha primeira vez Pode pôr meu mano Até gostei da sua rima Não vou dar pra lá Vou dar bala Sem papo de autoridade Mas sobre meu nível Alto lá Ei Olha só meu mano Você sabe que meu verso tem muito endereço Eu faço a rima complexa Isso pra mim nunca teve preço Que legal No seu nível Alto lá Pode olhar no que vem No nacional Alto lá E você não tá Você sempre pede Mano, é reino encarnação Eu tô tipo linda Tu é um sabote Tá de sacanagem Minhas peitas Eu tô tipo Tchupaco Porra Não se liga no meu papo Eu apresento até a sua É Tchupaco Pode pá Só que cê me chama de ping Que eu tô puto Pra te matar E ae O que tá fazer Que Tchupaco Tchupaco Representa R.A.P. O que tá pronto pra fazer Aí Falo pra vocês Eu tô imitando Vai vir 2016 Quando é que pode Ae 2016 Vamos amassando O Orochi Ae Falso Essa é a pose De MC Melhor cê descansar E começar A preparar o pique Quando você vê Nas dores Corre mais Que o Bruno Henrique Agora você é um frustrado Do pescoço Eu sou sem fadouro E olha que eu nem sou O Henrique dourado O que é que você não é dourado Pede agora Tá no choro Você não é dourado Você é culeirado Tá empoderado Menino de ouro O que é que você não é de mata Isso é rima Sem ver de nada Cala a boca Sem parar na mata O que seria do MCD Se não tivesse suas letras O que seria do inferno Se não existisse capeta O que seria do gordinho Aqui se não tivesse suas letras E o que seria desse Gabigol Se não tivesse o arrastaeta Vão, 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 vão! Vão, 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 vão! Vão, 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 vão! Vão, vão, vão! Vão, vão! Vão, vão! Vão, 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 vão! Vão, vão! Vão, vão, vão!